Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, quero falar sobre o seguro-desemprego e a micro e pequena empresa nesse contexto de pandemia. O país tem uma taxa de desemprego de 12,5, 12 milhões de empregados. Alguns especialistas falam em 15%, 40 milhões de trabalhadores na informalidade, sem direito algum, 50 milhões na pobreza, 13,5 na extrema pobreza. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o desemprego poderá chegar a 17% ou 8%. Falo que pode chegar a 28%. Podemos ter 23 milhões de empregados, que seria o caos absoluto em tempo de dificuldade social, em tempo de pandemia. Senhor presidente, no Rio Grande do Sul já foram demitidos 5 mil trabalhadores. O maior impacto é no setor calçadista, mas também atinge o setor mecânico e o comércio. Temos que pensar na sobrevivência de toda a nossa gente. São 100 milhões de pessoas atingidas. Apresentei o PL 1449 e uma emenda 936 para garantir o seguro-desemprego até o final do ano, ou enquanto durar a pandemia. O valor seria atualizado pelo NPC e passaria para 2.870, beneficiando também o empreendedor individual que está também sem poder trabalhar. Uma pergunta que tenho ouvido muito é essa. Como ficará a situação dos que já recebiam o seguro-desemprego e agora estão procurando emprego, emprego que não existe? Entendo por uma questão de justiça que todos que recebiam o seguro-desemprego, quando a crise começou, deveriam ser incorporadas. Por isso, reintegro e creio justa, mais do que necessária, uma campanha nacional para garantir o seguro-desemprego até o final do ano. Outra medida é em relação às micro e pequenas empresas. Elas representam, presidente, 60% do desemprego no país, 25% do PIB. Apresentei o PL 1363 para garantir linha de crédito e financiamento de capital de giro. Cerca de 90% dos pequenos negócios tiveram queda no faturamento nas últimas semanas, com perdas de até 75%. Segundo o SEBRAE, bancos públicos estão disponibilizando linha de crédito, mas em empresários relatos também há dificuldades para retirar o dinheiro e o júlio elevado. Vale lembrar que o Senado já aprovou um outro projeto de minha autoguia, que beneficia também esse setor. É o Fundo Nacional de Financiamento da Micro e Pequena e Médio Empresa, PL 33 de 28 de 2015, que está lá na Câmara. O importante, nesse momento, é salvar vidas, garantir emprego e renda e dar condição para os empresários manterem o seu negócio. Essa relação tem que ser solidária e equilibrada para o bem de todos e do país. E, para terminar, eu poderia lembrar de uma grande frase que diz o seguinte, que precisamos de horizontes alternativos, que vão além do plural, que a nossa democracia se contrai também no conflito. A nossa democracia é jovem, temos que defendê-la, e, por isso, qualquer fala que venha no sentido de atingir as instituições, que vai atingir os poderes constituídos, tem que ter de nossa parte total reação. Eu sempre digo que com a democracia, tudo, sem a democracia, nada. Poderia lembrar também, até, aqui, nesse encerramento, de uma frase de Nelson Mandela, que dizia, depois de escalar uma grande montanha, se descobre que existem muitas outras para escalar. Assim é a democracia. Temos que cuidar dela, acariciá-la, todos os dias. Eu digo com muita tranquilidade. Só quem viveu os tempos passados sabe o quanto que é importante a vida, a não-tortura e a democracia. A democracia tem que ser amada, tem que ser defendida, tem que ser acariciada, tem que ser, eu diria, até idolatrada. Aprendi com a vida, com a democracia é tudo, sem a democracia é o nada. Estamos juntos.